Taxar bilionários, taxar poluidores, dinheiro para o clima. Essas foram as palavras de ordem de um protesto simbólico realizado por ativistas nesta segunda-feira na altura do Posto 12 da Praia do Leblon, no Rio de Janeiro. A cidade cedia a cúpula do G20, que reúne as 20 economias avançadas e emergentes mais importantes do mundo. Os bilionários no mundo representam as emissões equivalentes a 66% da população mundial. Não é possível que essas pessoas continuem enriquecendo cada vez mais, acumulando e concentrando riquezas e distribuindo miséria para todos os cantos do mundo. Essa é uma questão de justiça climática. É urgente uma ampla justiça econômica, tributária, que responsabilize esses grandes bilionários, que são cerca de 3 mil, as pessoas mais ricas do mundo, responsabilize financeiramente. Porque essas mesmas pessoas são aquelas que mais poluem no mundo. Segundo os organizadores do ato, a ideia é que uma tributação mais elevada para os grandes bilionários sirva para a criação de um fundo de socorro climático de adaptação dos países que menos poluem, como os países do sul global.